Gramado Notícias, oferecimento Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor e sempre bom, qualidade e economia todo dia. Olá, boa noite. Falamos aqui do Largo da Borges no coração de Gramado. Veja na edição de hoje. Dengue avança em Igrejinha e já preocupa Gramado. Compradores de 30 países virão para a feira em maio. Páscoa em Gramado começa no final de semana. Floribal aposta na inovação para aumentar venda de Páscoa. E uma entrevista com Mônica Cardoso. Ela criou uma marca de roupas de couro que fascina as mulheres. Confira depois do intervalo. Economia é pensar no futuro. Agora eu vendo online para seguir juntando dinheiro. Se eu não soubesse planejar, como eu garantiria o futuro dos meus filhos? A gente que é do campo está acostumado com os tempos de incerteza. A melhor coisa que eu fiz foi ter guardado o dinheiro da minha última colheita. Foi dica desse meu parceiro aqui. Numa hora dessas é bom poder contar com um parceiro de verdade. Vamos planejar as suas conquistas? Invista com o Cicred. A gente dá valor para o seu futuro. Qualidade e economia você encontra no Sempre Bom. Venha até Avenida das Hortências no bairro Avenida Central e se surpreenda com as nossas ofertas. Óleo de soja Cocamar R$ 9,99. Choprazen 1,5 litro R$ 13,99. Pão de forma fatiado Seven Boys R$ 4,99. Leite Langiru 4,29 litro. Cerveja Itaipava 473 ml 2,89. Descubra o Sempre Bom. Qualidade e economia todo dia. Avanço da dengue em Igrejinha já preocupa, Gramado. O avanço da dengue em Igrejinha, que teve 696 casos em um mês, já preocupa Gramado. A Secretaria de Saúde, em parceria com o Grupo Força-Tarefa Serra Gaúcha, realizará sábado um mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. A ação prevê a realização de visitas, orientação nas residências e coleta de resíduos, nos bairros Vares e a Grande e Vila do Sol. O mutirão tem como objetivo promover a conscientização da população. A ação contará com a participação de agentes da Secretaria da Saúde e voluntários da comunidade. E inicia às 8 horas, seguindo até às 17 horas. Compradores de 30 países virão para a feira em maio. O bom momento vivido pelos calçadistas gaúchos deve se refletir no Salão Internacional do Couro e do Calçado, que ocorrerá entre 23 e 25 de maio, no Serra Parque. As exportações no setor de calçado cresceram mais de 70% este ano e atingiram o maior valor para o primeiro bimestre em 11 anos. Até agora, compradores de mais de 30 países confirmaram presença em Gramado. Páscoa em Gramado começa no final de semana. A programação da Páscoa em Gramado começa sexta-feira, 5 da tarde, na Rua Coberta. Haverá uma apresentação da Orquestra de Violões. Além de uma bela decoração temática, o evento terá a primeira corrida e caminhada do coelho, a Parada de Páscoa, o Espaço Quidias Cria Amigos na Rua Coberta, a Vila de Páscoa na Praça das Etnias e processões religiosas do Gramado Aleluia. Em 24 dias de programação serão mais de 100 apresentações gratuitas em diversos pontos de gramado. Floribão aposta na inovação para aumentar venda de Páscoa. Depois de duas Páscoas ruins, chocolateiros gramadenses estão investindo forte na data deste ano. Um exemplo é a Floribão, que aposta em novos produtos para atrair a garotada. O principal lançamento é o kit caça aos ovos, um jogo de tabuleiro para competir entre dois a três jogadores. As crianças ainda contam com outras novidades, como a caixa coelho com trufas sortidas, o ovo fantasia feito com confetes coloridos e o Choco Player, que é um controle de videogame de chocolate ao leite. Para os adultos, a Floribão também apresenta surpresas como um ovo gourmet feito com dois chocolates, uma metade de chocolate ao leite com castanha de caju e a outra metade de chocolate branco com cristais de chocolate. Pesquisa quer identificar como o gramado trata a terceira idade. Sábado, entre nove e onze e meia da manhã, acontece uma atividade comunitária da pesquisa denominada Gramado, Cidade para todas as idades. O encontro ocorre no auditório da Prefeitura de Gramado e é aberto a toda a comunidade. O objetivo é entender onde Gramado está situada quando se trata de ser uma cidade amiga do idoso e desenvolver ações que possam proporcionar mais oportunidades ao público da terceira idade. Confira agora a previsão do tempo para amanhã em Gramado e região. Uma quinta-feira de tempo instável em Gramado. Pode chover mais de 50 milímetros amanhã. Sopra vento norte quente e seco nas primeiras horas com rajadas fortes. No decorrer do dia, a frente avança para a norte com chuva que será localmente intensa e com altos volumes e acompanhada de temporais. A temperatura mínima será de 17 graus e a máxima não passa dos 22. Voltamos com a entrevista do dia e a minha convidada hoje é Mônica Cardoso. Prazer em ter ela no programa. Prazer, Mino. Muito obrigada pelo convite. A Mônica é advogada, reconhecida, tem um trabalho na área pública já bastante consolidado e ela está empreendendo na área de moda com a Mônica Cardoso Couros. Como surgiu a ideia? Então, Mino, eu sou advogada pública já há 18 anos e sou uma pessoa bastante inquieta. E aí senti essa inquietude e um dia, já uma pessoa que gosta muito de moda há muito tempo, morei no exterior há bastante tempo, acompanho bastante as tendências, fiz um curso de gastronomia no exterior também, sou formada em gastronomia, sou chefe internacional. Então, eu gosto de experimentar as experiências. E aí, aproveitei esse meu gosto pela moda, acho que eu tenho um bom gosto também pra isso, e resolvi empreender. Iniciei em 2018, ainda, com um pequeno grupo de amigos, vendendo com as pessoas aqui mais próximas e tal, e as coisas foram acontecendo. Com o início da pandemia, acabei freando um pouco esse processo, e agora em 2020, no final de 2020, comecei novamente, recomecei esse projeto, na época com 35 peças, e hoje eu tenho, já na minha loja, mais ou menos umas 350 peças. Então, em um ano, a gente fez um, demos um salto, assim, em produção e investimento pra poder atender o nosso público. De onde vem a inspiração e como você acompanha a tendência no mundo? Primeiro, eu acho que, como todas as pessoas que trabalham com moda, a gente vai pra moda internacional, acompanhando as semanas de moda, acompanhando as revistas, e o que que tem de interessante? O couro é uma peça muito atemporal, é uma peça que vem de muitos e muitos anos. Então, o que que a gente tenta fazer? A gente pega essa temporalidade, essa pegada clássica, e pega um pouco das tendências e coloca nas nossas peças, de modo que as pessoas possam atravessar o tempo sem ela cair de moda. Então, é uma peça sustentável, e uma peça que atravessa tendências, e atravessa os anos, e tu pode sempre usar, tu não perde de novo. É, é uma peça cara, porém ela dura muito tempo. Isso, durabilidade, conforto, e as pessoas têm muito aquela ideia equivocada também de que o couro é nocivo, é agressivo ao meio ambiente, e não é. O que que a gente deixa muito claro? Hoje em dia, o consumo de carne bovina no mundo, ela atravessa 60 milhões de toneladas. Então, o que que a gente faz? A gente não mata pra produzir as nossas peças. As nossas peças são decorrentes desse ciclo, dessa cadeia, que é mundial. Então, através disso, através da carne, eles aproveitam pra uma coisa, os ossos pra outra coisa, e a pele a gente utiliza pra isso. Então, ela é consequência de consumo. Tá dada a resposta pro politicamente correto. Isso, exatamente. Então, e como você vende a sua produção de roupas de coro? Isso também foi uma evolução. No início, então, quando eu comecei, nós fazíamos a mala itinerante, né? Ia pra casa de todo mundo. Com o tempo e com o aumento, a gente sentiu a necessidade de ter um showroom. Hoje eu tenho um showroom. Até não vou passar o endereço, porque a gente tá de mudança, já vou passar o endereço novo. Então, a gente tá vendendo através do Instagram, que é monicacardoso.couro. E vendemos pelo WhatsApp também. Nós temos bastante procura em outros estados. Então, hoje a internet possibilita fazer essas vendas também pra outros estados. E o nosso foco hoje também tá na venda direta. A gente tem procura de outros estados. Já nos procuraram no Paraná e Santa Catarina, do interesse em colocar as nossas peças em loja. Hoje a gente prefere fazer essa venda exclusiva e essa venda direta. Então, o nosso nicho é o consumidor final. A gente não tá fazendo venda pra lojistas por enquanto. Não é a nossa ideia. E quem é que fabrica terceirizado ou você tem alguém que... Quando eu comecei, a mão de obra do couro é uma mão de obra muito especializada. Maquinário, as pessoas têm que saber fazer. Não é qualquer costureiro que faz. Então, eu busquei um ateliê terceirizado. Com o aumento da nossa produção, eu senti a necessidade de ter uma fabricação própria. Hoje eu tenho a minha própria fábrica. Nós temos maquinário, nós temos modelista, nós temos costureiros. Então, isso também é um diferencial da nossa marca. Hoje tu chega lá, nós temos uma grade do 34 ao 44. No entanto, nós fazemos todos os ajustes necessários. Porque hoje o corpo brasileiro também muda bastante. O nosso corpo brasileiro também é cheio de curvas. Então, a gente faz bastante ajustes. Cintura mais fina, bumbum mais avantajado. Tudo isso a gente vai moldando no corpo da pessoa. A gente não faz uma venda sob medida. Mas a gente faz ajustes para que a peça fique com caimento perfeito, como são as nossas peças. Eu vi um desfile. Acho que vale a pena colocar algumas imagens que o Eduardo Lopes fez durante a inauguração da Salva Mobiliário. E eu fiquei muito impressionado com a qualidade e com o bom gosto. E também, vou te fazer uma pergunta. É só moda feminina ou você pensa em fazer também masculina? Por enquanto, nós estamos com a moda feminina. Temos um apelo grande para a moda masculina. Então, não deixamos de cogitar. Mas, por enquanto, a gente tem um trabalho muito grande ainda para fazer dentro da moda feminina. Com o comentário do desfile, as nossas peças realmente têm muito conforto. Têm muita qualidade. Nós trabalhamos só com couro de ovelha. O couro de ovelha é o couro mais nobre que tem. Ele é o couro, é chamado pelica. As pessoas conhecem como pelica. Então, nós utilizamos somente essa peça. Ela é a peça mestiça, o couro mestiço nacional. E nós temos uma peça ainda melhor, com uma qualidade mais alta no nosso showroom, que é a ovelha italiana. Que ela é ainda mais nobre. Então, o toque é muito especial e muito diferenciado. Qual é o produto mais barato que você tem na linha e qual é o mais caro? O produto mais barato que nós temos hoje está em torno de R$ 599, é uma calça de malha com alguns detalhes em couro. Ela é toda com couro recortado. Essa é a peça mais barata da loja. E a peça mais cara que nós temos na loja hoje, uma jaqueta de pele silvestre, piton, está em torno de R$ 4.000. E para o nosso público que está atento, querendo conhecer o teu produto, vamos colocar agora embaixo o teu Instagram e não custa repetir novamente. Isso. Nós estamos, então, no Instagram através do Monica Cardoso Couro, monicacardoso.couro. Estamos com o nosso site também em construção, a gente coloca ali. E agora vamos iniciar também o nosso e-commerce, também muito em breve. Estamos ampliando também as vendas através dele. Muito bem, parabéns pelo trabalho. Obrigada, Mirão. Obrigada pelo convite. Obrigado pela entrevista. Até mais. Este foi o programa Gramado Notícias, que volta amanhã, às 7h30, aqui pela Gramado TV e também pelo canal 520 da NET para todo o Estado. Uma boa noite. Gramado Notícias. Oferecimento Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E sempre bom, qualidade e economia todo dia.